Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos explorar um conceito importante na PNL, a calibração e o uso de pistas não-verbais. A calibração é a habilidade de perceber e interpretar pistas não-verbais sutis durante uma interação. Essas pistas incluem a linguagem corporal, expressões faciais, tom de voz, respiração e outros sinais que as pessoas emitem involuntariamente. Ao calibrar adequadamente essas pistas, nós podemos obter informações valiosas sobre o estado emocional, preferências e respostas de uma pessoa. Mas então, para que serve a calibração? Ela nos permite compreender melhor o estado interno das pessoas com as quais nós interagimos e adaptar a nossa comunicação de acordo. Nós podemos identificar se uma pessoa está engajada, relaxada ou desconfortável ou até mesmo emocionalmente envolvida. Com base nessas informações, nós podemos ajustar o nosso comportamento para criar uma conexão mais autêntica e efetiva. Vamos explorar algumas técnicas de calibração que você pode aplicar. A primeira é a observação da linguagem corporal. Preste atenção aos gestos, postura, movimentos e expressões faciais de uma pessoa. Observe se ela está relaxada ou tensa, se seus gestos são amplos ou sutis, se há alguma mudança na expressão facial durante a conversa. Essas pistas não verbais podem revelar muito sobre o estado emocional e a receptividade da pessoa. Outra técnica é a calibração vocal. Observe o tom de voz, ritmo e velocidade da fala. A variação na entonação, pausas e ênfases podem fornecer informações sobre o estado emocional e o nível de interesse da pessoa. Por exemplo, se a pessoa fala de forma animada e com o tom de voz alto, isso indica entusiasmo e envolvimento. A respiração também é uma pista valiosa para calibrar. Observe se a pessoa está respirando profundamente ou superficialmente, se há algum padrão de respiração acelerada ou irregular. Mudanças na respiração podem indicar ansiedade, estresse ou relaxamento. Agora, vamos ver alguns exemplos práticos de como aplicar a calibração. Imagine que você está em uma entrevista de emprego e deseja estabelecer uma conexão mais profunda com o entrevistador. Você pode observar a sua postura, expressões faciais e ritmo da fala. Se você percebe que o entrevistador está relaxado e sorrindo durante a conversa, você pode responder de forma positiva e usar uma linguagem corporal aberta para refletir essa energia. Isso ajuda a criar um ambiente de confiança e rapor. Um outro exemplo é quando você está dando uma apresentação e deseja avaliar o envolvimento do público. Você pode observar a linguagem corporal dos espectadores, como inclinação para frente, expressões faciais atentas ou até mesmo movimentos sutis de concordância. Isso permite que você ajuste o seu ritmo de fala, use exemplos que sejam relevantes e mantenha o interesse do público ao longo da apresentação. A calibração é uma habilidade que pode ser aprimorada com a prática. Eu convido você a começar a prestar mais atenção às pistas não verbais nas suas interações diárias e a experimentar essas técnicas de calibração. Continue praticando a calibração e perceba a diferença que ela pode fazer nas suas comunicações. Até a próxima aula, bons estudos e nos vemos em breve! Transcrição e Legendas por Querida Criança